Eu não posso ficar sem ti na minha vida Baby se tu passares a minha estrela não brida I love you Tu podes ter mil miúdas na tua lista mas Nenhuma delas faz o que essa miúda tu faz Pensaste seguir em frente mas voltaste sempre para trás Bagunças a minha mente levas contigo a minha paz Cansei de jogos tens que decidir se ficas ou vais Nessas idas nem sequer um adeus mudaste Outra hora amas depois passa já não te entendo mais Além do mais parece que no fundo somos iguais Com o nosso orgulho somos demais E quando somos eu te quero dez vezes mais Tentando pôr o fim em tudo mais não sou capaz Porque brincar com fogo às vezes me satisfaz Tornei-me numa mulher graças a um rapaz Que já não é eficaz anota num cartaz Eu preciso ter de volta a minha paz Estás à porta muito tempo ou entras ou sais Eu não posso ficar sem ti na minha vida Yeah, I love you I love you Baby se tu passares A minha estrela não brida Yeah, I love you Eu tenho um método pode acontecer Porque nada é infinito e eu não quero te perder Meu coração acelera nem consigo me entreter Porque eu sei quem estás espera todo mundo quer te ter Por ti eu faço o impossível cor do céu posso mudar Ex-sensível eu faço incrível porque eu quero te agradar E se tu tiveres nervosa pinta o céu a cor de rosa Deixo-te conta da intenção isso só para te animar Estás sempre no lume Estás sempre no lume Yeah, tu na via parece magia Essa tua ginga me torna mandome Eu come, come, assume Boa de costume, Karate tem perfume Mexes com a minha estrutura inteira Tu não tens maneira Esse teu cu duro me faz cair com cadeira Eu não posso ficar sem ti na minha vida Yeah, I love you I love you Baby se tu passares A minha estrela não brida Yeah, I love you I love you Tu descomandas Tudo em mim Tu descomandas You descomandas Tu descomandas I love you I love you I love you I love you Eu, 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 eu Eu, 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 eu Galaxia